Olá, como está? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este sábado, dia 16 de maio de 2020, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Queridos, na palavra de hoje, somos comparados como vasos porque assim como vasos, nós também servimos para armazenar algo, somos compartimentos exclusivos do Espírito Santo que habita em nós. E dentro do vaso é depositado algo assim também somos nós, como vasos espirituais, servimos para depositar algo de grande valor que são os tesouros. Mas até podemos nos perguntar, por que então devemos ser vasos de barro? Porque o barro, queridos, é uma substância frágil, moldável e que ainda não tem forma. Assim, devemos ser perante o Altíssimo, frágeis para que venhamos a entender que dependemos dele sempre, moldáveis para que venhamos receber e aceitar as correções, e sem forma para que Deus venha nos dar a forma que lhe parecer melhor. E mesmo sendo frágeis, mesmo que muitas vezes não tenhamos valor para a sociedade, mesmo que sejamos desprezados por muitos, devemos ter esses vasos de barro visto que o que realmente importa é o tesouro que guardamos no nosso interior. Esse sim tem um valor imensurável para Deus, que é o que temos de mais valioso em nossas vidas. É claro que também existem outros tipos de tesouros que também são valiosos, que é o seu ministério, seus relacionamentos, sua família, seus amigos, o seu casamento. Por isso, reflita e fique atento. O barro, por ser um material não tão resistente, facilmente pode ser quebrado, o que danificaria aquilo que ele armazena. E de maneira nenhuma, queridos, podemos deixar que isso nos aconteça. Temos que ter cuidado com o tesouro que armazenamos. Pois ele é preciosíssimo e por guardarmos no nosso interior frágil, ele pode danificar-se, corromper-se por situações adversas. Situações essas que sempre existirão dentro de nós para tentar destruir o nosso maravilhoso bem, os nossos tesouros, nossos valores, os nossos princípios, aquilo que é de mais precioso para nós e para Deus, que é a nossa vida. Por isso, eu lhe digo, não deixe que o inimigo roube seus tesouros, corrompa seus princípios, destrua seus valores. Assim como as mãos do oleiro está sobre o barro, deixe apenas que as mãos do Senhor Jesus toque sua vida, te dê a forma que é perfeita para ele. Não permita que o seu vaso, no caso você, se quebre ou se corrompa e destrua seus tesouros, pois o vaso quebrado danifica a essência que há dentro dele. E desta forma, simplifique seus tesouros excluindo da sua lista, aquilo que é passageiro. Acrescente aos seus tesouros, o conhecimento da glória de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários e sempre estaremos orando por você e a sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia!